E aí galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área E nesse vídeo aqui eu vou estar dando algumas dicas básicas para vocês aí Que o computador parou de funcionar e não liga Os primeiros testes aí que vocês vão fazer Para quem é interessado na área ou para quem que o computador estragou E não quer levar num técnico, quer fazer uma primeira avaliação Pode ser uma coisa simples Eu já retirei a fonte aqui Tem 4 parafusos aqui no CPU Primeiramente vocês vão tirar a tampa Depois vocês vão retirar a fonte Beleza? Tem 4 parafusos aqui Retirou a fonte Desconectou aqui da placa mãe Vai desconectar tudo aí Os fios da fonte aí, beleza? Esses são os primeiros testes que eu faço Vocês vão observar aí se tem capacitores estufados galera Daqui a pouco eu vou mostrar a você o que é um capacitor estufado, estourado Esse computador aqui, o sintoma dele é Ele liga Não dá vídeo, não dá nada E depois de 5 segundos Ele já desarma, beleza galera? Então A primeira coisa que eu sempre faço aqui galera É uma dica minha Eu confiro Os capacitores da placa mãe Beleza? Tiro o fio do HD Que talvez o HD Já está em curto E não está deixando que a placa mãe acione E dá vídeo no monitor Beleza? E depois Eu faço um teste na fonte Para fazer um teste na fonte É muito fácil Você vai desconectar tudo aí Vai desconectar o fio do HD Do HD Do leitor também, beleza? E os fios aí da placa mãe Ok? Depois de feito isso tudo Vocês vão fazer um teste aí Para ver se a fonte vai acionar Vocês vão ligar aqui ó Vai colocar um fio aí ó Pode ser um fio Ou então um clipe No preto E No verde Se a fonte acionar Galera Isso quer dizer que a fonte Está funcionando Mas Espera aí Não vamos Não vamos Já falar que a fonte Não tem nada a ver com isso Você vai abrir a fonte agora Tem quatro parafusos aqui Beleza? Vocês vão retirar esses parafusos E vai tirar essa tampinha aqui Beleza galera? Aqui ó E de cara Aqui que eu já Que eu já vi aqui ó Como vocês podem ver aí ó Já tem aqui ó Como vocês podem ver Tem um capacitor Estufado Ele fica meio alto O capacitor É esta peça aqui ó Vocês vão Observar Se tem alguma Alguma marca de queimado Na fonte também Beleza? Fazer os testes Ver se o cooler Está funcionando direitinho Esse aqui ó Como vocês podem ver Tem um pretinho em cima dele aqui ó Deixa eu ver se minha câmera Vai focar Como vocês podem ver aí O capacitor está Estufado Ele está um pouquinho alto Beleza? Ou seja Eu vou ter que trocar Esta fonte No caso do CPU Dele aqui ó Vai ser a fonte A fonte Beleza galera? A fonte Está desarmando Assim que ele liga A fonte Desarma No caso Desse PC Que eu peguei Do meu cliente aqui Eu vou fazer a substituição Na fonte Só Só que tem um porém Galera Esse PC dele Já é um pouquinho Antigo Ele está com 1GB E o processador Pentium 4 Ele é DDR1 Eu vou dar a opção Aí para o cliente Trocar a fonte E também Dar um upgrade Aí no PC Trocando a placa Mãe Beleza? Depois eu vou estar Conferindo tudo aí Vou conferir o HD Se está tudo funcionando Direitinho Beleza? O HD É esta peça aqui Este daqui É o cooler Beleza? É isso aí galera Quem gostou Do vídeo Dessas dicas Dá um like E se inscreva No meu canal Quem tiver alguma dúvida Pode estar deixando Aí na descrição Valeu Fui!